Os manifestantes bolsonaristas que realizam protestos em frente à 13ª Brigada do Exército em Cuiabá devem deixar o posto após determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A decisão de Moraes foi assinada na madrugada desta segunda-feira. Os manifestantes estão reunidos em frente à Brigada desde o dia 1º de novembro de 2022. Durante os atos, os bolsonaristas pediam por intervenção federal nas eleições. De acordo com a decisão do ministro, a desocupação deverá ser realizada pela Polícia Militar do Estado. Além disso, foi determinada a desocupação das vias públicas e prédios estaduais e federais no país. A Polícia Rodoviária Federal informou que não há nenhum bloqueio nas rodovias federais em Mato Grosso. A Câmara de Cuiabá contará com mais uma secretaria, a de Apoio à Cultura, que foi recriada por meio da aprovação de um projeto de resolução na última semana de 2022. A pasta já existia há cerca de duas legislaturas, mas havia sido extinta como uma forma de gerar economia aos cofres do Legislativo Cuiabano. O futuro secretário receberá uma remuneração de R$ 12 mil e será responsável por definir e implementar políticas, objetivando democratizar o acesso a bens culturais do município, estabelecer a política de preservação e valorização do patrimônio histórico, além de atualizar o banco de dados relativo à área cultural do município. Além disso, também foram criados outros três cargos na Câmara Municipal. Um homem de 59 anos morreu após se envolver em um acidente de trânsito na BR-364 em Rondonópolis. De acordo com informações da Rota do Oeste, o acidente ocorreu no quilômetro 220 e envolveu três veículos. Os três veículos seguiam para Cuiabá, quando em determinado momento Eugênio tentou fazer uma ultrapassagem. Durante a manobra, ele perdeu o controle da direção e colidiu na cabine de outra carreta e, na sequência, na traseira de outro veículo de carga. Com o impacto, o veículo de Eugênio tombou, ficou completamente destruído. Ele ficou preso entre as ferragens e não resistiu. Uma equipe de engenheiros da concessionária que administra trechos da BR-163 em Mato Grosso realizou uma vistoria técnica na ponte Rio Verde, na divisa entre Lucas do Rio Verde e Sorriso, no norte do estado, após manifestantes atearem fogo na estrutura durante o bloqueio realizado neste domingo. O trecho interditado pelos manifestantes foi liberado em sistema de paricília após a chegada da polícia. A Secretaria de Estado de Segurança Pública informou que todos os bloqueios foram liberados entre a noite deste domingo e a manhã desta segunda-feira, em Guaratã do Norte, Mato Pá, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde e Nova Mutu. Os trabalhos foram realizados pela Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal. O Ministério da Saúde passou a recomendar a aplicação de dose de reforço da vacina de Covid-19 para todas as crianças entre 5 e 11 anos. A orientação considera todos os estudos científicos que apontam o aumento da proteção com a dose complementar. O intervalo entre a segunda dose e o reforço deverá ser a partir de 4 meses. A imunização complementar para as crianças que tomaram a primeira e a segunda dose da Pfizer ou da Coronavac deve ser feita com a vacina pediátrica da Pfizer. O Ministério da Saúde também recomenda a administração simultânea de vacinas Covid-19 com outros imunizantes do calendário vacinal para proteger as crianças contra outras doenças. Muito sol e possibilidade de pancadas de chuvas em diversos pontos da capital essa semana. Essa é a previsão do tempo para essa semana em Cuiabá. De acordo com o Instituto Climatempo, nesta terça-feira as chuvas podem se intensificar no período da tarde e da noite. Neste dia, as temperaturas variam entre 24 e 33 graus. Na quarta-feira, a previsão é a mesma de terça. Temperatura mínima atinge os 24 graus e a máxima não passa dos 33. Também há previsão de chuva no período da tarde e da noite. Na quinta-feira, a probabilidade de chuva aumenta para 83% e a temperatura varia entre 23 graus de mínima e 33 graus de máxima. Sexta é o dia com maior probabilidade de chuva com 90% de chance de precipitações de até 5 milímetros e ventos que podem atingir a velocidade de 14 quilômetros por hora. A temperatura varia entre 24 graus e 32 graus e a umidade relativa do ar pode atingir 92%. Mais uma semana em que os cuiabanos não podem esquecer os guarda-chuvas em casa, hein? Uma mulher de 26 anos pulou de um carro ainda em movimento para fugir das agressões do marido em Barra do Garças. O homem estava dirigindo o veículo sob efeito de álcool e, segundo a vítima, a agrediu com socos. A mulher alegou ter uma lesão na nuca e lesões na perna, mas se recusou a receber o atendimento médico, alegando ter que cuidar dos filhos. O homem foi preso pela polícia militar, caminhando com uma faca na cintura, no bairro Santo Antônio. A polícia do Exército e a Polícia Militar do Distrito Federal começaram a desocupar a área em frente ao quartel-general do Exército em Brasília, ocupado desde o fim das eleições do ano passado por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Aproximadamente 1.200 pessoas foram presas no local e levadas em dezenas de ônibus até a Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Os detidos passaram por triagem no Instituto de Criminalística e devem ser ouvidos por integrantes da Polícia Federal. Não está claro se permanecerão presos ou se serão liberados em seguida. Em rede social, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, confirmou que a Polícia Legislativa prendeu 44 invasores no domingo e que eles foram encaminhados ao sistema penitenciário da Papuda. A Polícia Civil também emitiu nota em que confirma a prisão em flagrante de 204 vândalos durante o domingo de depredação e violência na Praça dos Três Poderes. De acordo com a corporação, os responsáveis por atos de menor potencial ofensivo assinaram termos de comparecimento à justiça e foram liberados. Outros, responsáveis por condutas mais graves, permanecem na carceragem da Polícia Civil do Distrito Federal. A Polícia do Exército e a Polícia Militar do Distrito Federal começaram a desocupar a área em frente ao quartel-general do Exército em Brasília, ocupado desde o fim das eleições do ano passado por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Aproximadamente 1.200 pessoas foram presas no local e levadas em dezenas de ônibus até a Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Os detidos passaram por triagem no Instituto de Criminalística e devem ser ouvidos por integrantes da Polícia Federal. Não está claro se permanecerão presos ou se serão liberados em seguida. Em rede social, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, confirmou que a Polícia Legislativa prendeu 44 invasores no domingo e que eles foram encaminhados ao sistema penitenciário da Papuda. A Polícia Civil também emitiu nota em que confirma a prisão em flagrante de 204 vândalos durante o domingo de depredação e violência na Praça dos Três Poderes. De acordo com a corporação, os responsáveis por atos de menor potencial ofensivo assinaram termos de comparecimento à justiça e foram liberados. Outros, responsáveis por condutas mais graves, permanecem na carceragem da Polícia Civil do Distrito Federal. Mais um capítulo na novela da saúde de Cuiabá. A Prefeitura de Cuiabá requereu ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, TJMT, que determine ao governo do Estado de Mato Grosso a imediata devolução dos equipamentos e documentos recolhidos da Secretaria Municipal de Saúde. A manifestação foi protocolada por meio da Procuradoria-Geral do Município no sábado e encaminhada ao desembargador Orlando Perri. O governo estadual informou via e-mail neste domingo que faria a devolução. No mesmo dia, foi anexada no processo a petição em que o Estado comunica que a entrega de todos os materiais seria feito. Os equipamentos e documentos foram levados pelo governo do Estado na sexta-feira. Conforme levantamento, foram levados da Secretaria Municipal de Saúde 26 computadores, além de gravadores de imagens, vários HDs e o sistema de gravação de segurança. Além disso, na empresa Cuiabana de Saúde Pública também foi registrada a ausência de um computador. A Secretaria Municipal de Ordem Pública registrou um boletim de ocorrência em razão da retirada do material.